A TXT está no maior evento de tecnologia e inovação do mundo, a Web Summit, no Rio de Janeiro. Já conversei com muitas pessoas, tem gente do mundo inteiro aqui, afinal o propósito é único, né? Um tema muito falado aqui foi a respeito da inteligência artificial, o chat GPT, como é que essa ferramenta pode impactar na comunicação das empresas, como é que a gente gera uma identificação com quem consome o nosso produto, o senso de comunidade, a gente conversa com pessoas, independentemente do nicho, levar muito conteúdo para os nossos clientes, afinal esse é o propósito de estarmos aqui hoje, é aprendizado. É isso, o evento está sendo fantástico e a gente espera o que o máximo possível aqui de tecnologia, inovação, comunicação e é isso, gente! Música Música Música